Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, com saúde e preparados para começar mais um momento de aprendizado aqui comigo, Pró-Marcela. Hoje a gente vai dar sequência com as abordagens que vimos fazendo nas últimas aulas sobre região Nordeste, sobre festejuninos. Antes de iniciar a aula de falar qual tema que a gente vai trabalhar hoje na aula de linguagem, eu quero mostrar para vocês uma poesia, uma poesia muito bonita que fala justamente de características aqui da região Nordeste, dos Nordestinos. É uma poesia que foi escrita pelo poeta Braulio Bessa. É um poeta muito famoso e o nome dessa poesia é Coração Nordestino. Vamos ver? Lembrando, criançada, que a região Nordeste é composta por nove estados. Tem Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Iaui, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Iaparaíba e a Bahia, que é o nosso estado. Um cantador de viola fazendo verso rimado, torcinho de porco torrado numa velha caçaroula. Um cego pedindo esmola, lamentando o seu destino. É só mais um severino que não tem o que comer. Tudo isso faz bater um coração nordestino. As conversas de calçada, os calos de assombração. Em riba de um caminhão, a mudança inesperada. Galinha bem temperada, sem usar tempero fino. Quebrando forte menino para a benzideira benzina. E tudo isso faz bater um coração nordestino. Banho de chuva na biqueira, din-din de cor queimado. Menino dependurado nos braços de uma parteira. Manicura e faladeira, o gado magro e mufino. Novenas para o divino, pedidos para chover. Tudo isso faz bater um coração nordestino. Bracinhas para namorar, sem pular nenhuma etapa. Cachaça no bar da tapa. Cantadores para rimar. Um forrozinho para dançar, que também é nosso suíno. Quer dançar? Eu lhe ensino, até o sol descer. Tudo isso faz bater um coração nordestino. Quando a gente olhar para o alto, consegue enxergar a lua, caminhar no meio da rua, sem ter medo de assalto. Um terreiro sem assalto, sem concreto clandestino. Um açude cristalino, um cheiro no bem querer. Tudo isso faz bater um coração nordestino. Uma porca paredeira, uns doze bacurim, gente boa e gente ruim, zoada no fim da feira. Aracupa, baladeira, o chapéu de virgulino, na bodega de firmino. Tem tudo para vender. Tudo isso faz bater um coração nordestino. Um bebo toma uma cana, cospe no pé do balcão. A luz de um lampião ilumina uma cabana. Uma penca de banana na casa de marculino. Pira um grosso e caldo fino para molde o cabo a comer. Tudo isso faz bater um coração nordestino. Uma velha na janela, reclamando de uma dor. Casinha de toda cor. Azul, verde, amarela. Um pé de seriguela no quintal de Marcelino. No mobral, seu jesuíno aprendendo a escrever. Tudo isso faz bater um coração nordestino. Tem milho verde cozido, castanha feita na brasa. Noitando a minha casa, um bebo vé estendido. Na outra esquina, perdido, mais um bebo, um dançarino. Igreja tocando sino no final do entardecer. Tudo isso faz bater um coração nordestino. O gibão de um vaqueiro que é a sua armadura. Engenho de rapadura, pega-pega no terreiro. Um barrão lá no chiqueiro. Pra quem é chique, um suíno. O caminhão de faustino, cheio de manga pra vender. Tudo isso faz bater um coração nordestino. São milhões de pensamentos que não saem da cabeça. E antes que eu me esqueça, registro esses momentos com poesia e sentimentos no puro de menino. Talvez fosse o meu destino, nascido pra escrever. Aquilo que faz bater um coração nordestino. Então, criançada, vocês gostaram dessa poesia? Então, contem aqui pra mim o que é que faz bater o coração de vocês. O que é que vocês mais gostam dessa nossa região, que é a região nordeste. Conta aqui pra mim no chat. Escreva, peça pra um familiar te ajudar a escrever. Agora, crianças, nós vamos iniciar aqui esse momento da aula de linguagens. Onde eu vou mostrar pra vocês o tema e os objetivos dessa aula. Tá certo? Então, deixa eu mostrar que hoje, nessa aula, nós vamos trabalhar o tema Festas Populares do Nordeste e vamos trabalhar o texto Convite. Então, com essa aula, você vai aprender a reconhecer os elementos sonoros relacionando com a sua representação escrita. Vai também aprender a reconhecer a função social de um texto, desse texto cotidiano. Você também vai aprender a escrever o convite. Então, crianças, antes de iniciarmos a escrita do convite, eu vou apresentar pra vocês o convite. Quero mostrar pra vocês algumas festas populares da região nordeste. Já vimos nas outras aulas sobre comida, brincadeira, vegetação. E agora a gente vai ver as festas que são comuns aqui na região nordeste. A gente já viu que é uma das maiores regiões do Brasil, composta por nove estados. E por ser tão grande, ela é também muito diversa. É uma cultura rica que recebeu influência dos europeus que aqui viviam, dos indígenas e dos africanos que foram trazidos pra cá. E isso faz com que, em cada estado, tenha umas características específicas nas festas, na comida, nos costumes. Vamos ver agora algumas regiões. Olha, a folia dos reis, ou risada, é uma festa muito comum na região de Alagoas, Piauí. E lá, essa tradição dessa festa dos reis, ela acontece no mês de janeiro. E as pessoas se fantasiam com roupas coloridas, com petilhos, com espelhos. E saem de porta em porta cantando músicas populares lá da região, anunciando a chegada dos três reis. E também, lá no Maranhão, a festa do Pumba Meu Boi, que acontece geralmente no período dos festejos juninos. Lá no mês de junho, mês de julho, onde um personagem, uma pessoa se veste com essa roupagem, com essa fantasia de um boi, todo colorido, com roupas coloridas. E ensaiando uma lenda que diz que um fazendeiro tinha um boi muito querido e que morreu. E aí, ele foi visitar um pajé para trazer esse boi à vida novamente. E aí, quando o boi reviveu, ele começou a dançar por lá. E aí, lá no Piauí, nessa festa do Pumba Meu Boi, se recria essa lenda. E as pessoas saem pela rua, dançando, brincando, todos bem vestidos, com diversas cores. E aí, também vamos ter o São João de Caruaru, que acontece lá em Pernambuco. São João de Caruaru é muito conhecido na região nordeste. Conhecido principalmente como um dos maiores. Porque lá tem uma festa de rua, que traz artistas de forró, que cantam forró, cantam chote. Artistas muito conhecidos na região nordeste. E enchem as praças com bandeirolas coloridas, com barracas de comidas típicas. E assim acontece a festa. Tem também a lavagem do Bumpim, que é uma festa popular, que acontece na Bahia. Na nossa capital, aqui do estado, lá em Salvador. É uma festa religiosa, onde as baianas vão lavar as escadarias da igreja do Senhor do Bumpim. E aí, elas utilizam flores, perfumes, e depois saem uma procissão, uma caminhada por quilômetros. E muitos fiéis acompanhando. E aqui na região, na Bahia, tem muitos festejos juninos. Muitas festas juninas em diversos municípios. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês alguns dessas festas que são destaque. Como, por exemplo, a apresentação de quadrilha, lá em Grudas Almas, onde acontece na praça, apresentações de quadrilhas, de festival, onde as pessoas se reúnem para assistir as apresentações de diferentes equipes, de diferentes grupos de quadrilha. Também tem aqui, em Feira de Santana, o São João de São José, que acontece lá no distrito de Maria Quitéria. E reúne pessoas do município, de todos os cantos do município, dos distritos, que vão para lá comemorar o São João. Então, agora que nós estamos, né, que nesse ano de 2021, vivenciando uma pandemia, né, não está acontecendo nenhuma dessas festas. Mas, em outros momentos, elas já aconteceram e poderão acontecer, continuar a acontecer quando acabar a pandemia. Agora, crianças, eu quero mostrar para vocês um vídeo que mostra as características da festa junina, da festa que celebra o Santo Católico São João. Nessa festa, como a gente já viu, as pessoas se vestem com roupas coloridas, roupas quadruladas, né, com xadrez, chapéis de palha. As ruas e as casas ficam enfeitadas com banderolas, as pessoas acendem fogueiras na frente de casa. As mesas ficam cheias de comidas típicas, como canjica, bolo de milho, bolo de aintim. E também acontecem apresentações de dança, como dança de forró, quadrilha, brincadeiras com festaria. Vamos ver como é que acontece essa festa. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Estamos aqui em clima de festa junina, para a gente falar dessa época mais esperada do ano aqui em todo o Nordeste. São mais de 30 dias de pura alegria e diversão em todos os estados aqui da região. É aqui no Nordeste onde acontece o maior São João do Mundo. Mas a dúvida é, será que é em Campina Grande ou será que é em Caruaru? Eis a questão. Mas vamos falar da origem. Você sabe como e onde surgiu a festa junina? Não? Então fica ligado no vídeo que eu vou te mostrar. Vai! Junho é o mês mais aguardado na região Nordeste do Brasil. Toda essa ansiedade se deve à chegada das tradicionais festas juninas. Nesse período, é comum encontrar arraiás em diversos lugares, sempre muito bem decorado com suas bandeirinhas, fogueiras e, claro, muitas comidas típicas. Mas você sabia que uma das festas mais populares e amadas do Brasil não nasceu em nosso país? Isso mesmo! As festas juninas surgiram na antiga Europa, nas celebrações pagãs que aconteciam no solstício de verão para comemorar a boa colheita. A coincidência da celebração de três santos na mesma época, Santo Antônio, São João e São Pedro, e o forte crescimento do cristianismo na Europa, fez com que essas festividades pagãs fossem revestidas pela Igreja Católica, tornando-se festividades religiosas. Os primeiros países a realizarem os festejos juninos foram Portugal, Itália, Espanha e França. Com a colonização do Brasil, os portugueses trouxeram essa tradição para o país, e tais costumes se misturaram com a cultura indígena, introduzindo alimentos à base de milho e mandioca. É no Nordeste onde acontece o maior São João do Mundo, com destaque para a cidade de Campina Grande da Paraíba e Caruaru, em Pernambuco. Em toda a região, as festas do mês de junho são esperadas com muita ansiedade. As celebrações do São João no Nordeste contam com apresentações das tradicionais quadrilhas, shows de forró, além das diversas barraquinhas com suas comidas típicas. E por falar em comidas típicas, elas são uma atração à parte. São capazes de deixar qualquer um com água na boca. E viva a pamonha, o curau, a canjica, o mingau de milho, o pé de moleque, pipoca, bolo de fubá, cocada, arroz doce, milho cozido, maçã do amor e muito mais. É como se diz por aqui, eita festa boa, menina! Então, vimos aqui alguns dos elementos das festas juninas. Agora, criança, agora que a gente já viu algumas festas e já vimos as características das festas juninas, vamos ver o convite, a estrutura do convite. Porque quem é que não gosta de ser convidado para uma festa, para um aniversário, um casamento, uma celebração? Você já recebeu algum convite para uma festa junina? Sabe como é a estrutura? Agora a gente vai ver a estrutura de um convite. Vou ler com vocês este convite aqui, tá bom? Então, venha participar da festa junina da Escola Municipal Nossa Senhora da Conceição. Data, 20 de junho, local, escola municipal Nossa Senhora da Conceição. Horário, duas horas. Esperamos você! Então, crianças, esse é um exemplo de um convite. É um convite, né, que uma escola está aí convidando para a sua festa junina. Vocês podem observar, crianças, que um convite, ele estabelece uma comunicação sobre um evento. Sobre algum evento, algum acontecimento. E, justamente por isso, ele precisa ser breve e precisa reunir informações importantes para que essa comunicação seja estabelecida. Então, a gente precisa dizer, quem está convidando, né, o remetente, e essa informação pode vir no convite ou no envelope do convite. A gente também precisa dizer, para que a gente está convidando, que evento é esse que a gente está ali comunicando. Então, a gente utiliza ali uma mensagem para falar desse evento. Também é importante dizer a data, o local e o horário onde vai acontecer. De uma maneira bem direta, bem simples, para que a pessoa que receba o convite saiba exatamente as informações necessárias para que ela possa ir para o evento. E não podemos esquecer de colocar o nome de quem vai receber o convite. Essa informação, ela pode vir no convite ou no envelope, tá? Como eu falei para vocês, a gente pode ver aí convite para casamentos, convite para aniversários, convite para reuniões, convite para quermesse, convite para uma missa, para um culto, uma celebração. Tem diferentes tipos de convite. Você já recebeu algum desses convites? Aí na sua casa, será que os seus familiares têm guardado algum convite? Se tiver, peça a eles aí para você acompanhar e observar se tem essas informações que eu disse aqui para você. Agora a gente vai analisar a estrutura desse convite. Então, a gente observa aqui, logo na primeira parte do convite, a mensagem que diz assim, venha participar da festa junina. Então, vem ali uma mensagem chamando, motivando a pessoa que está lendo, que está recebendo o convite a participar do evento. E também comunicando que evento é esse. Então aí é a mensagem. Eu poderia dizer, venha para o meu aniversário, venha para o meu casamento, venha para o culto de formatura, venha para a missa de ação de graça. Eu vou estar ali fazendo um chamado. Trago ali, logo no início do convite, uma mensagem chamando e comunicando que evento é esse. A gente também vai ver, nesse exemplo que eu estou mostrando, o remetente, que é a pessoa que escreveu o convite. Como eu já falei para vocês, ela pode vir tanto no envelope quanto na parte escrita, na parte ali do convite. Aqui o remetente, quem está convidando é a escola municipal Nossa Senhora da Conceição. Está convidando aí para a sua festa. Também, crianças, o nome do remetente, da pessoa que está fazendo o convite, ela também pode vir na parte final aí do convite, tá? E as outras informações importantes do convite são o dia, né, que a gente vê aqui, ó, 20 de junho. O dia, o local, a escola Nossa Senhora da Conceição. E o horário, que é duas horas, comunicando exatamente onde é a hora. Então, agora você já sabe como é a estrutura de um convite. Você já pode escrever um convite aí para algum colega, algum familiar. Então, vamos escrever um convite? Olha, eu já adiantei aqui o nosso convite. Já escrevi aqui embaixo uma informação importante, que é quem está escrevendo o convite. Então, eu já escrevi aqui embaixo o meu nome. Eu coloquei o meu nome porque eu vou convidar, né? Vou aqui escrever um convite para um familiar, para uma festa junina na minha casa. Então, eu vou colocar aqui embaixo já o meu nome. Mas você aí na sua casa pode escrever o seu nome. Então, para me acompanhar nessa escrita, já vai lá, pega o seu caderno, pega o lápis e vem me acompanhar. Porque a gente vai escrever juntos esse convite. Então, a gente vai colocar a mensagem. Venha para o Arraiar em Casa. Olha a mensagem inicial que a gente escreve. Eu faço o convite, eu já chamo. Venha para o Arraiar em Casa. Então, o evento vai ser o quê? O Arraiar em Casa. Da Família Costa, que é a minha família. Aí, você pode escrever o seu nome ou o sobrenome da sua família, tá? O importante é você fazer uma chamada dizendo para que evento você está convidando. Se você quiser convidar para um aniversário, você pode escrever assim. Venha para o meu aniversário. Venha para a minha festa junina. E depois, você vai colocar a data, ó. Aqui eu coloquei a data. Dia 24 dos 6 de 2021. O local. Olha o endereço. Avenida Girassol, Casa 230. Coloquei aqui o endereço de onde vai ser esse evento. E o horário. Duas horas. E aqui, a parte final desse convite é o nome de quem escreveu o convite, que fui eu, Marcela. O nome de quem vai receber o convite, eu posso escrever no envelope, tá bom? Você pode reproduzir esse convite aí no seu caderno, substituindo as informações com o nome do evento, pelo nome do evento que você quer convidar as pessoas para ir, a data, o endereço e o local. Pelas informações que você quer colocar, tá bom? Agora, criançada, eu vou parar aqui a apresentação do slide, para a gente relembrar aí algumas informações importantes que foram trabalhadas durante esta aula. Então, hoje, nós vimos aí algumas festas populares na região Nordeste, como São João. Vimos aí o São João, festas de reis, lavagem do Bonfim. E vimos, crianças, a estrutura de um convite. Vimos que o convite, ela tem a função de comunicar sobre um evento. Estabelecer uma comunicação sobre um evento. E, por isso, ele precisa ser muito direto, informando que evento é esse, né? Ele com a mensagem, dizendo que evento é esse. Quem está convidando, o local, o dia e o horário. E as informações como quem vai receber o convite, né? O destinatário, o remetente, que é quem está escrevendo o convite, pode vir tanto dentro do convite quanto na parte de fora. A gente viu que é um texto que é utilizado para convidar as pessoas para casamentos, aniversários, celebrações. É um texto que faz parte do cotidiano, porque as pessoas estão sempre fazendo convites, estão sempre fazendo convites para eventos. Agora, crianças, a gente vai se despedindo e nos vemos na próxima aula. Beijo grande no coração. Receba aí meu beijo, meu abraço bem apertado. E mais tarde a gente se vê em outra aula. Tchau!